DJ Caciano E o imparço é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no parque Mas venha achando meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um anel pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um anel pra ela Fala no teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala no teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você DJ Caciano O melhor do velho Cadê a beleza dela Sou do mundo, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona Paninha de olho azul E o imparço é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no parque Mas venha achando meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um anel pra ela Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Eu vou bater um anel pra ela Fala no teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala no teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Se quiser casar eu e você